Vamos para a próxima personalidade, que também diz ser uma reencarnação de uma outra pessoa. Não sei se você conhece. Conhece? Eu conheço. Você não gosta muito dele? Não, não tem nada contra, mas eu não concordo com nada que ele fala. Ah, tá bom. Isso aí somos todos nós aqui nessa sala, espero eu. Não concordo. Você concorda? Vamos seguir a análise e depois eu tenho minha opinião. É, não concordo. Ai, meu pai, eu chosse. Você tá querendo uma agência de internet aqui. É, ai. Bom, eu vou dizer o que eu já sei. Assim, eu não concordo com nada que ele... Eu, Vandinha, não concordo com nada que ele fala. Nada, nada, nada. Que é o quê? Que ele não é Jesus. Pra mim, ele é uma pessoa muito desequilibrada, muito, muito desequilibrada mesmo. E é desequilibrado mesmo. Totalmente desequilibrado. Aonde ele foca o lado espiritual. Então, vamos lá, do primeiro ano de idade dele. Do primeiro ano até os seus 22 anos, uma pessoa muito conhecida com plano espiritual. Aonde trabalhou, amou muito a espiritualidade. Aqui traz que aos 26 anos de idade dele, é onde ele começou a focar, a ficar muito ali neutro, né? Fixado numa coisa que não existia. Então, aos 26 anos de idade, é como se ele quisesse ser Deus. Ele acreditou que ele tinha todo esse poder, que ele pudesse mudar o mundo, ser todo um movimento. Enfim, não vejo nada real nele. Mas isso é um negócio que ele acredita de verdade ou é um negócio que ele tenta enganar a galera? Não, não é enganação, assim, na cabeça dele. Ele não tá fazendo nada, ele não faz nada por mal. O que ocorre ali, ele mentiu tanto e acreditou tanto em si próprio. E de outro lado, o que que ajuda? Ele tem muito conhecimento espiritual. Muito. Porque se vocês for puxar histórico dele, como eu já fiz no mundo da espiritualidade, eu tô dizendo lá do que eu vi, do lado da espiritualidade. É, porque entrou, um dia eu vi ele no pânico. Eu tava assistindo um pânico há uns 10 anos atrás. Eu falei, não, vou buscar na espiritualidade, pra ver quem que é. E na espiritualidade, na verdade, ele traz uma mediunidade muito aguçado, muito aguçada. Mas começou a vir o fanatismo. O fanatismo e o desequilíbrio mental. O fanatismo e o desequilíbrio mental. E como ele tem muito conhecimento e ele afirma muito o que ele faz com muita certeza, todo mundo, assim, a maioria das pessoas acredita muito que isso seja real. Porque em nenhum momento ele prova o contrário. E pra ele mesmo, se você fala assim, Bandinha, ele faz isso por maldade? Faz isso pra manipular as pessoas? Eu não vejo isso como maldade. E sim como um grande desequilíbrio. Uhum. É. Essa aí é, eu imaginava. Eu acho. Qual seria a curiosidade de vocês? É, eu acho... O Humberto achava que ele é mesmo. Eu acho que ele é Jesus. Não, mentira. Eu não acho que ele é Jesus. É o pai do Humberto. Mas é, se ele se incomodar... Ele não tem maldade. Não é um homem ruim, ó. Pode ver, ó. Ele não tem ruindade. Não tem maldade nenhuma esse homem. Nenhuma, nenhuma. Mas traz um grande desequilíbrio mental junto com o conhecimento espiritual que ele tem. Então ele tem um conhecimento espiritual? Tem. Ninguém pode falar que não. Que ele tem um conhecimento espiritual muito bom. Porém, hoje, totalmente desorientado. desequilibrado. Ele é um universo paralelo do Humberto? Pode ser. É complicado. Você vê que você não mereceu nem resposta, né, Débora? Vocês só riram com a sua pergunta, tá? É, porque aí era uma piada, né? Ainda bem que riram. Mas a questão é a seguinte. Bom, qualquer coisa a gente resolve na sinuca. Mas a questão é a seguinte. Por que que vem uma missão pra uma pessoa e pra ela ser completamente... Como é que eu posso colocar isso aqui? Biruliro. Tchau, tchau, tchau.